Alexandre de XRE300 Estamos de S650 ABS Tour 2018 O carro ainda está ali ó Passei aqui de manhã Estava lá Aqui é a BR-71 Estamos no município do Cabo de Santo Agostinho, Império do Nambuco Sentido Recife Quem acompanha o canal já conhece Eu fiz um vídeo mostrando aí em detalhes a XRE300 2019 Teve muitas comparações com a Lander, a nova Lander Que é uma mistura de Lander com Telerê e Crosser Pessoal, a Lander não tem preço definido ainda Aí o pessoal acha que vai ser muito muito mais barato que a XRE Será que vai? Afinal a Lander ganhou Ganhou ABS Ganhou lanterna de LED Ganhou o banco da Tenerê O caminhão saiu da pista e voltou Ué? Cuidado! Com certeza a Lander vai ser mais cara do que a Lander anterior Possivelmente mais cara do que a Tenerê Porque vai ter ABS Tem que ter uma diferença de preço né? Porque a Lander tem menos potência, menos torque A vocação que ela tinha para off-road Agora está igual a XRE Que diziam que não tinha tanta vocação Que colocaram o para-lamas Rente ao pneu Ou seja, se quiser fazer off-road tem que tirar o para-lamas XRE é a mesma coisa Você tira o para-lama lá para fazer off-road Se não, trava a roda dianteira no para-lama Top tudo de lama ali E o cara leva uma queda No caso off-road é pesado né? Com lama né? Off-road, estrada de terra seca Não tem problema não Não tem problema não A minha opinião O que a Marra quis fazer né? Ela quis fazer uma moto que é uma combinação do Do... Da Lander e da Tenerê Que é uma mistura de moto versátil Tanto para o off-road quanto para Para viagens A verdade é que ficou um Como é o nome daquele O Frankenstein né? Ficou um negócio meio Meio Frankenstein Porque usou peças Da Lander Peças da Tenerê Peças da Crosser Mas quem melhorou, melhorou viu? Freio ABS Sendo obrigatório ou não Agora você está com uma moto mais segura Quem curte aí a Lander E a Marra Lander 250 Já a XRE tem freio ABS nas duas rodas Muito mais segurança Ainda me lembro Quando eu tinha moto com freio tambor Dia de chuva Estava a 100 por hora Aí um carro da polícia Reduziu bruscamente Na frente né? Dei um toque no freio Oxi A moto saiu de traseira meu amigo Ela começou a... A oscilar assim Para um lado e para o outro Eu já estava me vendo no chão Porque... Freia tambor Quando molha né? E você da primeira freada Ele trava Devido a... A... Uma crosta de ferrugem Que ele cria Já com a XRE A 2013 que eu estava Que não tinha ABS Nunca aconteceu isso né? Porque... O pneu... Metzeler Enduro 3 Ele tem uma aderência muito boa Para você travar Para você travar a roda... A roda traseira da XRE Tem que ser uma freada... Valendo E olha que eu já passei em situação de emergência e não travou E com a ABS nem se fala né? O Denilson... Lá de João Pessoa Denilson Motovlog Ele usa o extremo né? A moto E bota o ABS para trabalhar Passa logo aqui que... Se não atrapalha o rapaz ali E nao É... A CIDADE NO BRASIL Eu não lembro nem o que estava falando Aí a XRE Com os pneus originais Tem uma aderência muito boa ao solo E com ABS Aí é que a moto já era segura E agora é que fica mais seguro ainda Com ABS nas duas rodas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estamos chegando perto do aeroporto Será que a gente vai dar um fragla? Eita, a língua não está dobrando não Será que a gente vai ver algum avião decolando aí? Salve para o meu amigo Pedro Canal Laranja Mecânica E aí Pedro, quando é que sai aí Você vai ser comissário de bordo O carro ligou a seta Vamos deixar ele passar Os aviões ali Prestei atenção na estrada também É da Volvo Ele está posicionado ali na pista 11 minutos Vou ter que cortar o vídeo aqui Deixa eu só me ajeitar por aqui Olha o controviso alto Deu para passar Olha a PCX aí Só não é o Rafael Cantarelli Salve para o Rafael Cantarelli Canal Papo de Scooter Ali gosta de scooter, viu? O cara tem quase 2 metros de altura E anda no APCX Foi de Recife a Fortaleza Aí é coragem, viu? Salve também para o meu amigo Edson Paz Que foi de João Pessoa Para Foz do Iguaçu Uma CG 150 Fan Quando esses caras fazem essas aventuras assim Você com a XRE, uma moto grande Você se senta um covarde, né? Eita, galera É muita força de vontade, viu? Eu pretendo fazer uma viagem doida assim Mas não Sou tão doido não E meu amigo Edson Paz já está planejando aí As próximas viagens É o Chuaia É Machu Picchu Vou desligar aqui antes que eu me esqueça Até amanhã Obrigado por assistir o vídeo E eu tiro ro ow mas eu Tchau, tchau.